Olá! Tudo bem com você? Uma desce, outra sobe. A nossa vida é cheia de imprevistos, altos e baixos, como uma montanha russa. Coisas boas e ruins podem acontecer, mesmo sem a gente escolher isso. Algumas dificuldades vêm, na maioria das vezes, de surpresa. Causam angústia, tristeza, raiva, medo. Muitas vezes a gente é surpreendido, fica tordoado, sem saber o que fazer, sem chão, confusos. Mesmo quando somos pessoas organizadas, temos metas, projetos. Quando a vida apronta com a gente, parece que a gente não sabe o que fazer. Não sabemos nada. Ei, já curtiu esse vídeo? Vai lá, manda o link para compartilhar com seus amigos. E se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. A gente tem dificuldade de lidar com o imprevisto, principalmente se não for algo favorável, como a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, uma demissão, traição de alguém que a gente considerava um amigo, ou mesmo em situações previsíveis, porém novas, como o primeiro dia da escola, ou uma nova escola, faculdade, primeiro emprego, uma prova. E até coisas boas, como uma promoção, um novo amor, a entrada do filho na faculdade. Nossas emoções entram em ebulição. Nosso pensamento fica acelerado, por vezes confuso. Tá bom, vai. Tem pessoas que conseguem lidar com essas situações com mais facilidade do que outras. Sei lá, talvez seja uma habilidade maior de se adaptar às circunstâncias da vida. Pode ser isso que de repente faça as pessoas se superarem diante das situações. O que você acha? O modo como a gente lida com cada situação, cada mudança na nossa vida vai depender da construção, do conhecimento de cada um, das nossas crenças, nossos valores, nossos afetos. Somos estimulados, pelo meio em que a gente foi criado, com pessoas que convivemos, que interagimos. E isso tudo faz a nossa mente criar um processo de adaptação para cada situação. Para cada uma, a gente reflete e devolve uma resposta. Às vezes essa resposta é positiva, às vezes negativa. A vida é feita de altos e baixos. E se não fosse assim, não seria vida. Eu vi uma ilustração um dia desses de uma mulher que ficou muito mal de saúde. Precisou ser internada. Ela contou que enquanto ela estava no hospital, o médico entrou no quarto e começou a conversar com ela. Perguntando o que tinha acontecido para que ela estivesse ali. E ela chorando, disse que estava entregando os pontos. Ela não queria mais viver. Não aguentava mais estar bem e mal ao mesmo tempo. Ela não tinha mais forças para enfrentar aquela vida. O médico olhou para ela e apontou aquele monitor que mostra os sinais do batimento cardíaco. Eu não sei o nome. Ele falou assim, olha só como bate o seu coração. A cada batida, essa linha se movimenta para cima e para baixo. Se ela parar de fazer isso, significa que você morreu para cima e para baixo. Quem quer viver uma vida sem movimento? Não quer mais viver. Não existe vida nessa forma de estabilidade. Paulo diz em 2 Coríntios 12 e 10. Quando estou fraco, então é que sou forte. Temos fraquezas para a gente entender que nós precisamos da graça de Deus. E nesse mesmo capítulo, Paulo diz a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era Deus falando para ele, minha graça te basta. Olha só lá em Salmos 119 e 71. Diz assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os deuses da todos. Olha só que lindo. Somos moldados por Deus, por meio de cada situação. Cada uma que lhe permite a gente passar com essa nossa fé testada e aprovada por Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 Nós vivemos pela fé e não enfraquecemos apesar da aparente demora do tempo e do agir de Deus no meio do caos que a gente muitas vezes encara em tantas áreas e situações. A gente é fortalecido. A fé nos mantém declarando que nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Jó declarou isso no versículo 25 do capítulo 19 e que é um exemplo maior do que Jó para falar de altas e baixas. Já parou para pensar que você pode influenciar pessoas que estão ao seu redor? Eu não estou dizendo que você é obrigado a ficar bem o tempo todo só porque as pessoas que estão perto de você precisam de uma pessoa forte ao lado delas. Pessoas fortes são fortes porque enfrentam com garra seus dias de luta e vencem porque não desistem apesar de... Eu sou a favor da gente perceber os sentimentos, todos os sentimentos e decidir se a gente vai acolher ou deixar eles irem embora. Você não precisa reter um sentimento ruim. Deixe ali. Isso não é desistir. Isso é escolher o que vai te fazer bem. Só isso. Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, versículo 1 Para que nós sejamos seus imitadores como ele foi de Cristo. Você tem coragem de falar isso. O desafio é tu. Sejamos imitadores de Paulo. Seria bom se imitássemos a Jesus. Mas se a gente conseguir imitar só a Paulo já estava bom. Acho que era isso que ele queria dizer. Viver na dependência de Deus. Viva. Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar sua noiva. A igreja é a sua noiva. Você é a noiva. Nós temos que estar preparados apesar dos nossos sentimentos. Nossas emoções e até as circunstâncias. Temos que aprender a viver pela fé. Amém. E o Espírito Santo de Deus desafie você a perseverar de fé em fé. Te tornando capaz de permanecer firme até o dia final. Altos e baixos vão continuar a existir. Amém. Mas você decide quanto tempo você fica em cada um. Lá no alto. Lá no alto. Lá em baixo. Lá no alto. Lá em baixo. Lá no alto. Amém. Você decide. Werdagem. Vamos orar. Pra que o Senhor nos mantenha firmes. Firmes. Firmes na presença dEle. E mesmo nos altos e baixos, possamos nos apegar a Ele e viver uma vida mais leve. Amém. Senhor Jesus, obrigada Pai pela vida. Obrigada porque tudo que nós vivemos, cremos a Deus na permissão do Senhor. Cremos também no cuidado do Senhor, no amor do Senhor. Cremos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que tudo, Deus, faz parte de uma preparação. Uma preparação que nós estamos passando para que um dia possamos viver na glória junto contigo. Desejamos e ansiamos, ó Deus, o dia que o Senhor irá voltar para nos buscar. E queremos estar preparados. Queremos, ó Deus, subir com o Senhor. Junto com a Tua igreja, a Tua noiva. Em nome de Jesus, que os altos e baixos da nossa vida não nos tirem a paz, não nos tirem da Tua presença. Mas, ao contrário, sabendo que eles existem, que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais firmes na Tua presença. Cada vez mais Te buscando. Cada vez mais desejando Te ouvir, Te obedecer no nome de Jesus. Queremos viver aqui nessa terra os planos que o Senhor já escreveu para nós. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso e nós Te adoramos por isso. Obrigada pelo Teu cuidado, Teu amor, Teu zelo pelas nossas vidas, nos conduz e nos atrai para a Tua presença cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus é lindo. E eu amo falar sobre isso. Eu amo dizer que Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de você. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Uma desce, outra sobe. A nossa vida é cheia de imprevistos. Altos e baixos. Como uma montanha russa. Coisas boas e ruins podem acontecer mesmo sem a gente escolher isso. Algumas dificuldades vêm, na maioria das vezes, de surpresa. Causam angústia. Tristeza. Raiva. Medo. Muitas vezes, a gente é surpreendido. Fica tordoado, sem saber o que fazer. Sem chão. Confusos. Mesmo quando somos pessoas organizadas. Temos metas, projetos. Quando a vida apronta com a gente. Parece que a gente não sabe o que fazer. Não sabemos nada. Ei. Já curtiu esse vídeo? Vai lá. Manda o link para compartilhar com seus amigos. E se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. A gente tem dificuldade de lidar com a imprevista. Principalmente, se não for algo favorável. Como a perda de um ente querido. O término de um relacionamento. Uma demissão. Traição de alguém que a gente considerava um amigo. Ou mesmo, em situações previsíveis. Porém novas. Como o primeiro dia da escola. Ou uma nova escola. Faculdade. Primeiro emprego. Uma prova. E até coisas boas. Como uma promoção. Um novo amor. A entrada do filho na faculdade. Nossas emoções. Entram em ebulição. Nosso pensamento fica acelerado. Por vezes. Confuso. Tá bom, vai. Tem pessoas que conseguem lidar com essas situações. Com mais facilidade do que outras. Sei lá. Talvez seja uma habilidade maior. De se adaptar às circunstâncias da vida. Pode ser isso. Que de repente faça as pessoas. Se superarem diante das situações. O que você acha? O modo como a gente lida. Com cada situação. Cada mudança na nossa vida. Vai depender da construção. Do conhecimento de cada um. Das nossas crenças. Nossos valores. Nossos afetos. Somos estimulados. Pelo meio em que a gente foi criado. Com pessoas. Que convivemos. Que interagimos. E isso tudo. Faz a nossa mente. Criar um processo de adaptação. Para cada situação. Para cada uma. A gente. Reflete. E devolve uma resposta. Às vezes. Essa resposta. É positiva. Às vezes. Negativa. A vida é feita. De altos. E baixos. E se não fosse assim. Não seria vida. Eu vi uma ilustração. Um dia desses. De uma mulher. Que ficou muito mal de saúde. Precisou ser internada. Ela contou. Que enquanto. Ela estava no hospital. O médico. Entrou no quarto. E começou a conversar com ela. Perguntando. O que tinha acontecido. Para que ela. Estivesse ali. E ela chorando. Diz que estava entregando os pontos. Ela não queria mais viver. Não aguentava mais. Estar bem. E mal. Ao mesmo tempo. Ela não tinha mais forças. Para enfrentar aquela vida. O médico. Olhou para ela. E apontou. Aquele monitor. Que mostra os sinais. Do batimento cardíaco. Sabe. Eu não sei o nome. Ele falou assim. Olha só. Como bate o seu coração. A cada batida. Essa linha se movimenta. Para cima. Para baixo. Se ela parar de fazer isso. Significa. Que você morreu. Para cima. Para baixo. Quem quer viver. Uma vida sem movimento. Não quer mais viver. Não existe vida. Nessa forma de estabilidade. Paulo diz. Em 2 Coríntios 12.10. Quando estou fraco. Então é que sou forte. Temos fraquezas. Para a gente entender. Que nós precisamos. Da graça de Deus. E nesse mesmo capítulo. Paulo diz. A minha graça te basta. Pois o meu poder. Se aperfeiçoa. Na fraqueza. Era Deus falando para ele. Minha graça te basta. Olha só. Olha lá em Salmos. 119.71. Diz assim. Foi-me bom ter sido afligido. Para que aprendesse. Os deuses da todos. Olha só que lindo. Somos moldados por Deus. Por meio de cada situação. Cada uma que ele permite a gente passar. Com essa nossa fé testada. E aprovada por Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1.17. Nós vivemos pela fé. E não enfraquecemos. Apesar da aparente demora do tempo. E do agir de Deus. No meio do caos. No meio do caos. Que a gente muitas vezes. Encara. Em tantas áreas e situações. A gente é fortalecido. A fé. Nos mantém declarando. Que nós sabemos. Que o nosso arredentor vive. E por fim. Vai se levantar sobre a terra. Jó declarou isso. No versículo 25. Lá do capítulo 19. E que é um exemplo. Maior. Do que Jó. Para falar de altas e baixas. Já parou para pensar. Que você pode. Influenciar pessoas. Que estão ao seu redor. Eu não estou dizendo. Que você é obrigado. A ficar bem o tempo todo. Só porque as pessoas. Que estão perto de você. Precisam de uma pessoa forte. Ao lado delas. Não. Não é isso. Pessoas fortes. São fortes. Porque enfrentam com garra. Seus dias de luta. E vencem. Porque não desistem. Apesar. De. Eu sou a favor. De a gente. Perceber os sentimentos. Todos os sentimentos. E decidir. Se a gente vai acolher. Ou deixar eles. Ir embora. Você não precisa reter. Um sentimento ruim. Deixe ele ir. Isso não é desistir. Isso. É escolher. O que vai te fazer bem. Só isso. Paulo disse. Lá em 1 Coríntios 11. Versículo 1. Para que nós sejamos. Seus imitadores. Como ele foi de Cristo. Você tem coragem. A gente falar isso. Desafiador. Sejamos imitadores. De Paulo. Seria bom. Se imitássemos a Jesus. Mas se a gente conseguir imitar. Só a Paulo. Já dava bom. Acho que era isso. Que ele queria dizer. Viver na dependência de Deus. Viva. Deus está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. A igreja é a sua noiva. Você. É a noiva. Nós temos que estar preparados. Apesar dos nossos sentimentos. Nossas emoções. E até as circunstâncias. Temos que aprender a viver pela fé. Amém. Que o Espírito Santo de Deus. Desafie você. A perseverar de fé em fé. Te tornando capaz. De permanecer firme. Até o dia final. Altos e baixos. Vão continuar. A existir. Mas você. Decide. Quanto tempo. Você fica. Em cada um. Lá no alto. Lá embaixo. Lá no alto. Lá embaixo. Amém. Você decide. Vamos orar. Para que o Senhor nos mantenha firmes. firmes. Firmes na presença dEle. E mesmo nos altos e baixos. Possamos nos apegar a Ele. E viver uma vida mais leve. Amém. Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada Pai. Pela vida. Obrigada. Porque tudo que nós vivemos. Cremos a Deus. Na permissão do Senhor. Cremos também no cuidado do Senhor. No amor do Senhor. Cremos ao Pai. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que tudo Deus. Faz parte de uma preparação. Uma preparação que nós estamos passando. para que um dia possamos viver na glória junto contigo. Desejamos e ansiamos a Deus. O dia que o Senhor irá voltar. Para nos buscar. E queremos estar preparados. Queremos a Deus subir com o Senhor. Junto com a tua igreja. A tua noiva. Em nome de Jesus. Que os altos e baixos. Da nossa vida. Não nos tirem a paz. Não nos tirem da tua presença. Mas o contrário. Sabendo que eles existem. Que nós possamos a Deus. Estar cada vez mais firmes. Na tua presença. Cada vez mais te buscando. Cada vez mais desejando. Te ouvir. Te obedecer. No nome de Jesus. Queremos viver aqui nessa terra. Os planos que o Senhor. Já escreveu para nós. O Senhor é maravilhoso. E nós te adoramos por isso. Obrigada pelo teu cuidado. Teu amor. Teu zelo pelas nossas vidas. Nos conduz. E nos atrai para tua presença. Cada dia mais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém Deus. Amém. Deus é lindo. Eu amo falar. Sobre isso. Eu amo dizer. Que ele cuida. De cada um de nós. Ele cuida de você. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Amém. 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 Amém.